E hoje eu te convido Eu te convido a rezar com muita alegria o Salmo 31, que diz assim E perdoaste, Senhor, minha falta Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição Porque ainda que enrompam as águas, não poderão atingi-los jamais Sois para mim proteção e refúgio na minha angústia, minha vez de salvar E envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós Ó justos, alegrai-vos no Senhor Amém Caro irmão, cara irmã, votos de paz e alegria para você O Salmo 31 canta a gratidão de ser perdoado dos pecados O salmista fala de sua alegria de ter encontrado no Senhor a sua salvação Ele relata seu itinerário penitencial nas quatro estrofes Cantando a bem-aventurança do perdão e da confissão do pecado A primeira estrofe é como o anúncio de uma bem-aventurança do perdão Para o salmista, há uma felicidade singular em experimentar a misericórdia do Senhor E ser libertado da culpa que oprimia Ele exclama Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado E em cuja alma não há falsidade A segunda estrofe narra a decisão do homem pecador De confessar sua falta na esperança de obter o perdão divino Escute como o autor sagrado fala dessa sua decisão Eu confessei afinal meu pecado Minha falta vos fiz conhecer Disse, eu irei confessar meu pecado E perdoaste, Senhor, a minha falta Em seguida, pela experiência de ser perdoado Ele indica para todos os fiéis o mesmo Escute Todo fiel pode assim invocar-vos durante o tempo da angústia e aflição Porque ainda que aí rompam as águas Não poderão atingi-lo jamais E na última estrofe Como o Senhor É para ele proteção, refúgio e salvação Vamos conferir Sois para mim proteção e refúgio Na minha angústia me aveis de salvar E envolvereis a minha alma No gozo da salvação Que vem só de vós Ó justos, alegrai-vos no Senhor Feliz o homem que foi perdoado E cuja falta já foi encoberta Feliz o homem a quem o Senhor Não olha mais como sendo culpado E em cuja alma não há falsidade Ó justos, alegrai-vos no Senhor No salmo de hoje Encontramos essa associação importante Entre perdão e alegria Faz-nos recordar imediatamente Da prática misericordiosa de Jesus E de seus ensinamentos São Lucas Nos oferece no capítulo 15 De seu Evangelho As parábolas da misericórdia Vou recordar para você A primeira delas Disse Jesus Quem de vós Que tem cem ovelhas E perde uma Não deixa as noventa e nove No deserto E vai atrás daquela Que se perdeu Até encontrá-la E quando a encontra Alegre A põe nos ombros E chegando em casa Reúne os amigos e vizinhos E diz Alegrai-vos comigo Encontrei a minha ovelha Que estava perdida Eu vos digo E nos desperta Para mudanças de atitudes E de comportamentos Quando você reconhece o amor misericordioso de Deus E se dispõe a confessar seu pecado Já começa a experimentar a felicidade de ser perdoado Que possamos viver segundo a palavra de Deus Buscar trilhar os caminhos retos Viver a lei de Deus Buscarmos ser homens e mulheres justos Para que assim Na presença de Deus Nós possamos nos alegrar Vamos juntos Entoar o Salmo 31 Ó justos Alegrai-vos no Senhor 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 Feliz o homem Que foi perdoado E cuja falta Já foi encoberta Feliz o homem A quem o Senhor Não olha mais Como sendo culpado Em cuja alma Não há falsidade Em cuja alma Não há falsidade Ó justos Ó justos Alegrai-vos no Senhor 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 Você sente que o Senhor o coloca sobre os ombros E o traz de volta à vida integrada Sim, o perdão de Deus recompõe o coração Revitaliza nossas forças Purifica nosso olhar Desata nossas mãos Dispõe nossos pés Pelo perdão de Deus somos Em Jesus Cristo criaturas novas Peço a Deus que conceda a você e aos seus familiares e amigos A graça de experimentarem o perdão do Pai e dos irmãos E mais, sejam misericordiosos como o Pai Testemunhando o amor de Deus Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Amém